No bairro Alto do Sumaré, em Mossoró, um homem, de 30 anos, é morto com 12 tiros de pistola 380. Ele estava dentro de um estabelecimento comercial quando foi alvejado. A matéria é de Erisberto Rego. Manhã deste sábado, dia 16 de janeiro, a equipe do Ronda Policial está em mais um local de crime de homicídio aqui na cidade de Mossoró. Nós nos encontramos na rua Lorival Caetano Ferreira, no bairro Sumaré. Esse local aqui foi palco de um crime de execução. Na verdade, esse estabelecimento comercial, onde a polícia militar já realiza o isolamento desse local de crime de homicídio. A viatura da Rocando, o 12º Batalhão de Polícia Militar, foi acionada para vir para esse local. E a cena do crime, dentro desse estabelecimento comercial, devidamente isolada pela polícia militar. Nós vamos conversar agora com o sargento Solano. Ele, com sua viatura, com sua equipe, foi a primeira equipe da polícia a chegar nesse local. E já começou a levantar algumas informações a respeito desse crime de homicídio, que já é o terceiro realizado neste ano de 2021 aqui na cidade de Mossoró. Logo no início, o CIOSP informou que teria sido um assalto, mas ao chegar no local, aparentemente parece que foi uma execução. O pessoal chegou informando que era um assalto, mas logo em seguida começaram a disparar sobre um dos trabalhadores aqui do Mercadinho. Então foram vários disparos, ele caiu no chão de costas, exatamente quando ia correr, ele atirou nas costas, ele veio a cair e chegou a óbito. O corpo, então, se encontra dentro do estabelecimento? É, está dentro do estabelecimento, a gente fechou exatamente para evitar os curiosos e o ITEP está vindo de Açú para vir recolher o corpo. Alguma informação circulou aqui no local de quem poderia ser essa vítima? Sim, a gente já procurou saber se trata de Bruno, ele é ex-presidiado, ele está com tornozeleira eletrônica, né? E informaram também que possivelmente foi um pessoal num coça branco que veio fazer esse homicídio. Mais alguém ficou ferido? Não, somente a vítima. De acordo com informações levantadas pela polícia militar nesse local de crime de homicídio, a vítima que trabalhava nesse estabelecimento comercial é identificada como Bruno Brunex Mataus Almeida de Souza. Ele era mais conhecido como Gordinho, inclusive era preso de justiça, usa tornozeleira eletrônica, estava trabalhando no momento em que homens chegaram aqui e efetuaram disparos de arma de fogo. tentou fugir, mas não conseguiu escapar e acabou sendo atingido e executado na manhã deste sábado. Bruno, olha, a nossa equipe continuou no local de crime, vamos acompanhar agora mais detalhes sobre o homicídio número 3 na cidade de Mossoró. Com a chegada das equipes da Polícia Civil, a equipe de plantão e também da equipe do ITEP, O procedimento de perícia e investigação também foi iniciada. Após a perícia ser realizada, o corpo da vítima, identificado aí como Bruno Brunex Mataus Almeida de Souza, que era mais conhecido como Gordinho, já foi conduzido para o interior do Rabecão e daqui seguirá direto para a sede do ITEP, em Mossoró. O Bruno Brunex é a terceira vítima executada, assassinada, neste ano de 2021 na cidade de Mossoró. A delegacia de plantão deu início aos primeiros levantamentos e tudo será repassado, claro, para a delegacia que investigará o caso, a delegacia especializada em homicídios. O ITEP chegou a passar para a Polícia Civil, quantas perfurações? Não, tinha várias perfurações, mas isso assim, a princípio isso não interessa a gente agora, nesse presente momento. O senhor conseguiu colher a informação se eram uma tiradora, duas pessoas que atiraram? Rapaz, geralmente nessas ocorrências ninguém vê nada, mas o que a gente pode verificar é que eram dois indivíduos, mas isso também ainda será confirmado oportunamente. Outro procedimento para a DHM? Isso, exatamente, para a DHM. Com imagens de Tiago Santos, apoio técnico de Nerismar Marcos, Erisberto Rego, equipe de plantão no final de semana para o Ronda Policial.